E você aí, sabe qual é a seleção olímpica do Brasil? Quem é o técnico? Gente, faltam cinco meses, menos de cinco meses, para a Olimpíada de Londres. E o Brasil não tem time para disputar o torneio de futebol. É curioso, porque em outras ocasiões, essa preparação começou muito cedo e o Brasil, todas as vezes, entrou pelo cano. Acho que agora estão fazendo justamente o contrário. Vão armar o time em cima da competição para ver se dessa vez ganha. Como vocês sabem, o Brasil jamais conseguiu vencer o torneio de futebol das Olimpíadas. O Brasil passou a disputar o torneio das Olimpíadas já muito adiante, na Olimpíada de El Zinco em 1952. Mas nunca conseguiu conquistar a medalha de ouro. É um tabu, é o grande tabu da história do futebol brasileiro. Então, o meu raciocínio, no momento, acho que é esse. Vamos deixar para preparar essa seleção mais em cima do laço, que assim pode ser que a gente ganhe. Todas as ocasiões em que a gente preparou ela com muito esmero, a gente acabou perdendo. Acho que o grande exemplo é, sem dúvida nenhuma, a seleção de 96, que era um timarço e que acabou sendo eliminada no chamado Golden Goal, que já não existe mais, pela Nigéria. Em Atlanta, numa competição de Atlanta. Eu acho que a CBF devia dar um pouquinho mais de atenção a esse caso. O Brasil não tem seleção olímpica, a Olimpíada está se aproximando. E eu acho que a CBF devia ter pelo menos uma noção do que ela vai fazer. Pelo menos um pequeno planejamento do que ela vai fazer, para a gente não ficar mais uma vez de mão vazia. O Brasil não tem seleção olímpica, a gente não tem seleção olímpica, a gente não tem seleção olímpica,